A decisão do Piauiense Sub-15 não foi apenas mais uma final, mas sim a grande finalíssima, com direito a uma festa com sinalizadores e uma torcida empolgada com a partida. A energia dessa galera era para acompanhar a disputa entre as equipes do Teresina Esporte Clube e o Atlético Piauiense, dois times de base do futebol da nossa capital que fizeram bonito no decorrer de todo o torneio. Teresina tem dois anos apenas de projeto, então é muito recente, já disputando aqui uma final de Sub-15, a gente acredita que é o resultado de um bom trabalho. A primeira etapa mostrou que a base do Atlético não estava ali à toa e que a proposta era buscar um resultado favorável ainda no primeiro tempo. Se deu certo, esse cara aí pode responder com propriedade, isso porque foi dele os dois golaços que garantiram 2x0 no primeiro tempo. O primeiro foi aos 19 minutos, o Camisa 9 recebeu no meio e mandou esse chutaço. Ficou difícil para o goleiro João Pedro defender. Já o segundo foi bem parecido, em uma jogada trabalhada aqui pela esquerda, o Edson mais uma vez estava no lugar certo para receber essa bola do Zeneto, que deu essa assistência para o Camisa 9 fazer 2x0. Já o Teresina parecia estar nervoso em campo, o que pode ter atrapalhado o desempenho dos meninos no primeiro tempo da decisão. A gente percebe que o time entrou um pouco apagado, o clima do jogo um pouco acerrado, pegamos dois gols no primeiro tempo, jogamos já com o CAP, com esse clube, um clube muito bom, na fase de grupos, empatamos com ele um a um. No começo do jogo a gente estava um pouco ansioso, porque duas equipes de linha aqui do Piauí, da base, as duas equipes são as melhores, estão na final, mas eu estava confiante na nossa equipe, porque eu já conheço os meninos, os meninos sabem jogar. Se o nervosismo deixou os garotos do Teresina apreensivos na primeira etapa, na segunda deu para perceber o time mais organizado e conseguir atacar o Atlético, mas o gol, esse estava difícil de sair. Valente, o Teresina Esporte Clube, que estava atrás no placar, tentou, mas não conseguiu reverter os gols e acabou perdendo por 2x0, dando ao Atlético Piauiense o título de campeão de 2022. O time do técnico Leonardo Araújo tem apenas 3 anos de fundação, e agora tem o peso de ter um importante título na sua história, conquistado com a garra dessa garotada cheia de vontade. Trabalhou muito para essa competição, é um trabalho permanente, e hoje a gente conseguiu pôr em prática toda a estratégia defensiva, ofensiva do nosso time. Então, logo no começo do jogo, as jogadas aconteceram, durante todo o jogo da final, a gente conseguiu anular as estratégias dele, do adversário ofensivas, então a gente praticamente não correu risco. Então, deu tudo certo, o reconhecimento de um... Esse título é a recompensa de todo um trabalho, de todo um investimento, de patrocinadores, pais, atletas, comissão técnica. E agora só felicidade, colher os frutos, né? A gente tem agora outras competições pela frente. O Teresina, que nesse ano bateu na trave, teve o Eric como o craque do jogo. Já o Atlético teve o próprio Edson como artilheiro, título esse conquistado com a ajuda do Zé Neto, que deu assistência do segundo gol. Eu acho que foi um resultado muito favorável para a gente, a gente jogou demais. E eu acho que como a gente trabalhou muito, a gente conseguiu botar no papel, que a gente treinou, treinamente todos os dias. E assim, agora é comemorar a vitória e agradecer o técnico, agradecer os pais que estão apoiando a gente, agradecer o time também, agradecer a todo mundo. O foco sempre é ajudar o time. A gente trabalhou duro para chegar nessa final, mas a gente sabia que o verdadeiro objetivo era o ser campeão da competição e a gente estava muito focado para isso. Eu sempre tento ajudar o time ao máximo e, para a minha felicidade, eu marquei os dois hoje. Parabéns então ao Atlético Piauiense, campeão de 2022.